oi, turma, boa noite. Estamos chegando para mais uma live Papo Contilé, o programa que foi sucesso no rádio, agora em lives aqui no nosso canal do Instagram e também no nosso canal do YouTube. Se você tiver um tempinho, passe lá no canal do YouTube Papo Contilé e faça a sua inscrição no nosso canal do YouTube, o bate-papo mais franco e descontraído com personalidades do esporte, música e entretenimento do país. Bom, hoje o nosso assunto é marketing digital. Eu, como já tinha dito, lá na Metrópole FM eu fazia sempre futebol, a direção da rádio queria que eu fizesse sempre futebol, mas aqui eu estou variando os assuntos. Quando eu pego um assunto que eu acho que pode ser interessante, eu trago para a pauta, convido a pessoa, trago para a pauta para a gente fazer lives diferentes, aquela coisa do futebol o tempo inteiro. Você fazer quase 800 programas no futebol da Bahia é um verdadeiro milagre. Desculpem a falta de modéstia, porque futebol de apenas dois clubes não é brincadeira não. Aliás, a propósito, o meu convidado de hoje, Fábio Lacerda, eu o conheci jogando bola. Exatamente. Ele estava no Esporte Clube Jacuipense, encerrou a carreira já. Boa noite, Fábio. Boa noite, boa noite a todos. Sim, encerrei minha carreira. Encerrei mais cedo, na verdade, né? Tá com quantos anos, Fábio? Eu tô com 23 anos, 23 anos. Encerrou muito cedo. Tive minha vida toda voltada para o futebol e hoje encerrei minha carreira e tô aí no caminho do marketing digital. E como foi que surgiu isso na sua vida, marketing digital? De uma hora pra outra? Você já vinha há algum tempo se atrelando a esse assunto? Então, na verdade, iniciou em dezembro agora do ano passado, né? Eu tenho um amigo que ele é meu melhor amigo e ele sempre foi meio desse ramo, né? Do marketing digital e tudo mais. E aí ele me apresentou, só que inicialmente eu não acreditava muito que isso funcionava. eu não via ainda o poder que a internet tinha pra oferecer a todos nós. E hoje, como vocês sabem, né? A atenção toda está voltada, né? Pro digital. Todo mundo tá com o celular na mão. É aquele vício ali do celular o tempo todo. Então, eu comecei a perceber, né? Ele começou a ter resultados, ele começou a ter resultados. E eu fiquei percebendo, assim, o que é que tem de diferente nisso, né? O que é que isso pode ofertar, assim, pras pessoas de diferente. E aí eu fui começando a ver, poxa, eu já passo o dia todo no celular, né? Então, tem algo diferente aí. É viciado, assim, né? É verdade, sou viciado. Então, somos dois, somos dois. Sim. Na verdade, não é só a gente, né? Acho que é todo mundo. É, é. Todo mundo. É verdade. Agora, o Fábio, o que é marketing digital? Vamos começar a falar sobre o assunto. Pronto, vamos lá. Marketing digital é tudo que você pode fazer através da internet, pra que você possa fazer vendas através da internet. Você consegue as vendas através da internet, ou seja, digamos que, antigamente, né? Antigamente não, que o povo ainda usa muito hoje em dia, né? Digamos que você tenha uma loja, ou então você tenha algum comércio, você vende alguma coisa, né? E aí, no caso, você pega e coloca propaganda no outdoor, você pega e coloca essa propaganda na rádio, ou então algo do tipo assim. Beleza, você pode fazer isso ainda, tá? Ninguém tá dizendo aqui que a pessoa não pode fazer isso. Mas, digamos também, eu posso te garantir isso, que a maior atenção das pessoas, né? Estão nas redes sociais, estão na internet. Então, onde é que essas propagandas devem estar? Essas propagandas devem estar, com certeza, né? No marketing digital, as propagandas estão na internet, estão no celular, ou seja, pra quem é dono de comércio, pra quem vende qualquer coisa, tá? E não precisa ser só um produto físico, não precisa ser só um produto digital, pode ser um serviço também, o melhor caminho pra você conseguir essas suas vendas, alavancar tudo isso, com certeza, é na internet. E marketing digital é isso. Como é que você se informa sobre o marketing digital? Você tem pouco tempo, tem seis meses apenas, né? Você falou que foi de dezembro pra cá. E aí você foi buscando informações de que jeito, de que maneira? Então, Tile, eu tomei vários cursos, tá? Pelas minhas contas, eu gastei mais ou menos uns 20 mil reais em curso, pela internet. E a questão do marketing digital também tem uma coisa aí, digamos que, em relação a preço, assim, do marketing digital, né? Muitas pessoas, quando compram um livro, o preço já tá pré-estabelecido na cabeça daquela pessoa, né? Que o livro custa 50, 60, 70 reais. Agora, quando você vai vender um conteúdo digital, que não tem ainda um preço pré-estabelecido na cabeça das pessoas, o preço que a pessoa botar, se você achar que vale a pena, você vai comprar. Então, foi basicamente isso aí. Eu comecei, na verdade, por cursos online. Não foi por livros nem nada, foi um curso online. Não chegou a ler livro nenhum sobre o assunto? Muito pouco, muito pouco. Então, isso foi mais a questão do saque mesmo, né? Do interesse seu de aprender sobre o assunto, né? Normalmente ou geralmente, alguém iria procurar alguma base didática em livros e tal. Mas, no seu caso, foi um pouco diferente, né? Então, no meu caso, foi com cursos online, tá? O marketing digital, na minha concepção, até os livros que as pessoas tomam, né? Não são aqueles livros em folheto, em página, em folha física, são. É aqui na internet também. Então, digamos que as pessoas que leram esses livros, né? Elas reduziram esses livros, fez videoaulas e, no caso, foi basicamente assim que eu aprendi. Quem é o seu mentor e por que ele foi o escolhido? Olha, o meu mentor, eu tenho o Érico Rocha, que é uma pessoa que é o grande player do mercado aqui do marketing digital no Brasil, né? Ele foi uma pessoa, assim, que eu escolhi porque é o seguinte, ele trouxe para o Brasil uma metodologia, né? Que não é daqui do Brasil, veio dos Estados Unidos. Então, ele fez, ele trouxe o marketing digital em modelo de lançamentos, né? Porque eu quero que o seguinte, digamos que você quer vender alguma coisa para essa pessoa. Olha o que o Érico Rocha fala, olha o que o Érico Rocha me ensinou. É muito difícil, tá? Que você venda para uma pessoa de primeira. Só que o que acontece? Quando você cria uma relação, uma conexão com a pessoa, a pessoa está ali te vendo todos os dias e você está ali explicando o porquê aquele assunto é importante para aquela pessoa. Ou seja, quando você cria um vínculo com aquela pessoa, fica muito, mas muito mais fácil você conseguir fazer suas vindas para essa pessoa. E o Érico Rocha trouxe justamente isso. Antigamente, não. As pessoas pegavam e faziam vindas assim, digamos, eu oferto aqui um produto para você e aí você quer, quer, não quer, não quer. Agora, não. Ele trouxe o modelo de lançamento, que é o quê? Que é você criar toda uma estrutura, tá? Para que as pessoas te sigam. Você dá bastante conteúdo, no caso, gratuito. Você insere na cabeça das pessoas o porquê aquele seu produto vai ser importante para ela. Quebra as objeções. E aí, a partir do momento que essa pessoa, no caso, já está, entre parênteses, convencida a você querer o produto, é aí que você oferece e vende o produto. E eu posso falar melhor sobre o lançamento depois, se você quiser? É, não. Fique bem à vontade. Eu vou lhe fazer algumas perguntas relativas àquelas publicações que você faz, porque para mim é um tema completamente novo, né? E que eu achei interessante. Por isso, e como já lhe conhecia, digo, acho que isso pode rolar um papo legal. É um assunto que, hoje em dia, a juventude toda está se interessando e tal. Como você bem falou, todo mundo tem um celular hoje nas mãos, né? Então, esse é um tema que realmente é bem interessante para quem gosta de aprender alguma coisa e tal. Então, você usa alguns termos que, certamente, pode ser até que o seu público que você convidou a ouvir, você fazendo uma divulgação muito bacana. Você divulgou bem a live de hoje e tal. É que o seu público saiba de alguns termos que você utiliza. Mas, certamente, o meu público não sabe. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. Então, eu vou pedir a você que você defina certas coisas para que quem nos ouve, quem nos assiste, nesse momento, possa pegar a história. Por exemplo... Tranquilo, manda aí qual é. O que são tráfego pago e tráfego orgânico? Pronto. Beleza. Digamos que quando você queira vender alguma coisa para uma pessoa, você vai ter que oferecer esse seu produto, esse seu serviço para essa pessoa. E oferecer de forma orgânica é justamente você oferecer sem pagar nada para ninguém. Oferecer de forma orgânica é, por exemplo, você pega e publica no seu Instagram que você vende tal coisa. Você não precisa pagar nada para ninguém. O Instagram é uma ferramenta, digamos, de graça. E aí você simplesmente divulgou ali e a pessoa compra ou não compra e fica por isso mesmo. Então, e o que é o tráfego pago? O tráfego pago é quando você paga para as ferramentas, para as plataformas. Por exemplo, como é que o Facebook ganha dinheiro? Ele ganha dinheiro do seguinte formato. Existem vários players do mercado aí que gastam milhões com o Facebook para divulgar as suas ferramentas, as empresas também. que é justamente o seguinte. Digamos aqui que você esteja no Instagram, porque o Facebook e o Instagram é do mesmo dono. Então, quando você faz um patrocínio no Instagram, na verdade, você não fez ele no Instagram. Você fez ele lá no Facebook, no gerenciador de anúncios do Facebook e passou para o Instagram. Aí digamos que você esteja aqui no seu Instagram, que é a plataforma que a galera mais usa, se você está pensando em comprar um curso de desenvolvimento pessoal, né? Você está pensando, está pensando. Aí olha só o que o Facebook faz. Você pegou, digitou no Google lá, desenvolvimento pessoal, curso, não sei o quê. A partir do momento que você dá qualquer indício, qualquer indício, que você quer alguma coisa, o Facebook já faz, já dá um carimbo em você e fala, rapaz, eu acho que aquele cara tem interesse em alguma coisa desse tipo lá, de desenvolvimento pessoal. Aí beleza, você já fica marcado desse jeito. Aí do nada, simplesmente do nada, vai aparecer lá. Você está no seu Instagram, rolando lá os stories, do nada lá aparece lá, curso de desenvolvimento pessoal, de não sei lá quem. E por que esse curso apareceu lá? Porque o cara pegou, né? E disse ao Facebook assim, o seguinte jeito. Facebook, eu tenho um curso aqui de desenvolvimento pessoal, eu vou pagar para você e eu quero que você seguimente esse público para o público que está nessa busca de desenvolvimento pessoal. E como você sabe, né? Hoje em dia, hoje em dia, a informação, a coisa que vale mais dinheiro, na verdade, é a informação, tá? E o Facebook, ele trabalha justamente com essa informação. Então, digamos que se você entrou lá no Google e digitou desenvolvimento pessoal, cursos, o Facebook já está lá, já dá uma carimbada em você como uma pessoa que está buscando esse meio. Aí quando você paga para o Facebook, Facebook, eu quero que você busque essas pessoas que estão, né, voltadas para esse tema de desenvolvimento pessoal, porque eu tenho um curso e eu quero vender esse curso. Aí o que é que o Facebook faz? do nada, aparece lá, aparece lá para essa pessoa a divulgação do seu curso. Aí ela entra e fala, porra, eu estava em busca disso, do nada, o negócio apareceu aqui na minha frente, sabe? Eu estava em busca disso, desse curso, de um curso de desenvolvimento pessoal e do nada apareceu um curso de desenvolvimento pessoal aqui na minha frente. Aí você pagou para o Facebook, o Facebook fazer esse serviço para você e aí você vai vender os seus produtos, que, por exemplo, é de uma forma muito, né, muito, muito, muito mais escalada, né? O tráfego pago, você vai conseguir ter muito mais vendas do que no tráfego orgânico, porque no tráfego orgânico é muito difícil você vender, porque não tem como você, digamos assim, segmentar para o público que você quer, tá? Te segue quem quer, vê quem quer. No tráfego pago, não. Você simplesmente vai catando mesmo aquela pessoa lá, vai puxando a pessoa que dá algum indício para a internet que está em busca daquele seu produto. Tem um aí que está interessado em quanto você está faturando. Perguntou, explique, o nome dele está meio sombreado para mim, explique como você faturou 100K só no orgânico. Tem fundamento isso? Isso aí é gastação, isso aí é gastação, tio. Isso aí é gastação desses caras. Falou que eu faturei 100 mil reais só no orgânico. E eu só fiz, você veja como são as coisas, eu só fiz em respeito à pessoa que está nos assistindo. Porque se eu soubesse a brincadeira, eu não tinha feito. É uma coisa que não me interessa saber da vida dos outros. Quanto o cara está ganhando, quanto o cara deixa de ganhar, é uma coisa que nunca me interessou. Eu tenho 43 anos de profissão, nunca perguntei a jogador nenhum quanto é que ele está ganhando ou deixa ele ganhar. Bom, Gabriel Cordeiro, você valida primeiro público ou criativo, é isso? Se eu valido primeiro público ou criativo. Gabriel Cordeiro é um nosso zagueiro de 17 anos de idade que está estudando marketing digital também. Pronto, show de bola, show de bola. Então, o criativo que a pessoa faz é através do produto que essa pessoa vende. Digamos que você primeiro define qual é o seu produto, qual é o nicho que você quer trabalhar. Digamos que seja, não sei, você é um professor, digamos, de yoga. Você primeiro define qual é o nicho, o seu avatar, que é o seu cliente ideal, ou seja, aquelas pessoas que estão em busca daquele assunto. Aí, no caso, qual foi a pergunta dele mesmo, Tila? Deixa eu subir aqui para ver. Primeiro o público ou criativo. É o que você prioriza? Primeiro você define o público para depois o criativo. Respondendo a pergunta dele, é desse formato aí que se faz. Primeiro o público, depois o criativo. Eu vi que entrou aí o meu querido Silvio Mendes Júnior. Quero mandar um abraço para ele e desejar que você se recupere o mais rápido possível. Viu, Silvio? Ele contraiu a Covid, está internado no Hospital Português, mas vem tendo um quadro de melhora muito positivo. E eu estou daqui de fora rezando, meu filho, para que você possa logo, logo estar entre nós. Grande abraço para você, meu querido Silvio Mendes Júnior, filho do grande narrador, um dos maiores do país, Silvio Mendes, da Rádio Metrópole. Sim, eu perguntei o que são tráfego pago e tráfego orgânico. E aí, o que funciona mais? Tráfego pago ou tráfego orgânico? Você acha que já falou isso? Com certeza. No caso, eu já respondi essa pergunta anteriormente. Com certeza o tráfego pago pelo fato de que você, além de conseguir atingir mais pessoas na internet, você consegue segmentar também para aquelas pessoas certas, aquelas pessoas que estão ali em busca daquele produto que você está ofertando. Outro dia eu ouvi você fazer uma colocação que eu achei interessante. Como leigo, eu tenho que perguntar, o que é 6 em 7? Ah, 6 em 7. 6 em 7, Tile, é você ter a capacidade de fazer 100 mil reais em 7 dias consecutivos. Beleza? Isso aqui é o famoso 6 em 7, que foi uma metodologia trazida pelo Érico Rocha aqui para o Brasil. Ela foi criada lá nos Estados Unidos, veio para o Brasil. E geralmente, as pessoas que fazem 6 em 7, que é os 100 mil reais em 7 dias, ela faz no modelo de lançamento, que é justamente esse modelo que eu me especializo hoje em dia no marketing digital aqui. Me defina esses outros termos aqui que eu fui pescando nas suas redes. O que é lançador? Tem outro aqui também que eu achei interessante, Avatar, né? Vai por etapas aí, vai. Beleza, vamos nessa. Vamos por etapas. Então, lançador é aquela pessoa que vai fazer o seu lançamento, né? Eu vou explicar o que é lançamento e aí você vai ver o que é um lançador. Perfeito. Lançamento é o seguinte. Lembra que eu falei que existe aquele lance lá de você faturar 100 mil reais em 7 dias, que isso é o famoso 6 em 7, que as pessoas que geralmente fazem que geralmente fazem 100 mil reais em 7 dias, ela faz através de lançamento. Então, lançamento é o seguinte. Digamos que você tem um produto, porém, você não está... Se ele não está... Seu produto não está à venda. Não está à venda. Porém, você está ali recrutando um monte de pessoas, né? Que está vendo o seu produto, que está se interessando para o seu produto. Ou seja, você já tem ali um monte de gente que, na verdade, quer comprar o seu produto, mas você não está botando ele à venda. Às vezes, as pessoas estão malucas, querendo... Pô, me venda, me venda, mas você não colocou ele à venda. Então, chega o bendito dia que você avisa e fala eu vou fazer o meu lançamento do meu produto. E aí, quem quiser comprar, compra. Aí, digamos que já tinha mil pessoas, né? Querendo comprar esse produto. E você abre o carrinho do seu produto, a galera vai e compra nesse período de lançamento que o carrinho de compras fica aberto. Ou seja, geralmente fica aberto aí por sete dias. É basicamente o tempo que fica. Então, no máximo, dez dias. E depois o carrinho fecha. E aí, quem comprou, comprou. Quem não comprou, tem que esperar só o próximo lançamento para comprar de novo. E dentro do lançamento tem toda uma parte específica de como fazer o lançamento e tudo mais. Se você quiser, aí eu vou embora. Eu vou falando. Fica à vontade, Fábio. Aqui é para a gente aprender mesmo. E você hoje é o professor. Beleza, vamos lá. Então, lançamento, Tila, ele tem alguns tipos de lançamento, tá? Tem o lançamento sem mente. O lançamento relâmpago, o interno e o externo. Existem diversos outros tipos de lançamento, mas eu vou explicar esses quatro aqui, que são os quatro básicos para a galera entender mais. Digamos que você tem um produto, mas você nunca, nunca botou ele para vender, nunca fez um lançamento. E você quer fazer esse seu lançamento, só que o que acontece? Você ainda não tem uma lista. O que é a lista? É uma lista de possíveis clientes, tá? Que eu vou falar também depois como é que você consegue uma lista. Então, você tem essa sua lista aí, ou você não tem, na verdade, essa sua lista de possíveis clientes. Se você tem um produto, mas não tem uma lista de possíveis, não tem uma lista de clientes ainda, nunca fez um lançamento, o primeiro lançamento que você tem que fazer, obviamente, é o semente. Que ele é, basicamente, uma sequência de e-mails que você manda para a pessoa, tá? Manda um e-mail uma semana antes do seu lançamento, da abertura do carrinho. Depois, quando for na semana do seu lançamento, você manda quatro e-mails e depois você entra ao vivo. Ou seja, você recrutou. Quando você entrar ao vivo, vai ser só para quem quer lhe escutar, tá? Porque é o seguinte, o link de você entrar ao vivo num lançamento sem mente é um link que aquelas pessoas para estarem ali foram pessoas que, quando você anunciou que queria fazer aquele seu lançamento, daquele seu produto, essas pessoas, elas seguiram o passo a passo que você mandou elas seguirem. E aí, no caso, essas pessoas que estão ali, elas estão ali porque elas estão interessadas exatamente naquele produto. Elas já sabem mais ou menos o que você vende, elas só querem ali ouvir o que você quer falar. Por exemplo, estamos aqui agora numa live ver você, mas qualquer pessoa que quiser, do mundo, né? pode entrar aqui para ver a gente. E tem pessoas que estão interessadas ou não, tem pessoas que entram, tem pessoas que saem e tudo mais. Mande um processo de lançamento para aquela pessoa estar ali, ela, na verdade, já está totalmente interessada porque ela já foi encaminhada, ela seguiu o passo a passo que você mandou ela seguir para que você esteja no lançamento. Aí, depois, esses quatro e-mails, quando a gente entra ao vivo, a gente vai estar falando justamente apenas com essas pessoas. Aí, você faz todo o processo lá de oferta, oferta seus produtos, dá os bônus e tal, convence a pessoa e bota na cabeça dela o porquê aquele produto dela lá é importante para ela e aí ela vai e compra. Depois, você deixa mais quatro dias o carrinho aberto, manda um e-mail a cada quatro dias ou manda um e-mail em cada dia e depois você fecha o carrinho. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, tem que esperar o próximo lançamento. Esse lançamento que eu falei foi apenas o lançamento Semente, tá? Tem também o interno relâmpago e o lançamento externo. Fala um pouquinho, pelo menos, aí de cada um para a gente poder fazer alguma diferenciação de uma coisa com a outra. Pronto, vamos nessa. Ou pela outra. O lançamento Semente, que eu falei, foram para as pessoas que ela, na verdade, não tinha uma lista. Lembra que eu falei que as pessoas numa lista nunca lançou um produto e aí foi o lançamento Semente. Eu vou explicar aqui agora o relâmpago. O relâmpago é o seguinte, é quando você já fez outros lançamentos, né? O seu carrinho está lá fechado, como eu falei, né? Quando tem um lançamento, você compra, quando não tem, você não tem a opção de comprar. E digamos que existe muitas pessoas que querem fazer, que querem comprar. E aí você decide por algum motivo, tá? Todo lançamento relâmpago tem que ter alguma razão para você fazer ele. você não pode fazer ele assim, ah, eu quero fazer do nada. Não. Você tem que ter alguma razão. Tem algum motivo para fazer, você pega e faz esse lançamento relâmpago. Ele é para quem já tem uma oferta validada, para quem já tem uma lista e para quem já tem clientes no mercado. Pode estar ficando um pouco confuso aí para você, mas eu vou tentar destrinchar o máximo para a galera entender. Digamos que, fazer uma analogia aqui, para a galera entender melhor. Digamos que você já tenha um produto, um produto, diga aí uma coisa que você queria vender, alguma coisa assim do tipo, Tila, para a gente dar esse exemplo aqui. Não, eu prefiro que você dê o exemplo, porque eu não penso em vendas em nenhum momento. Em vendas nenhuma. Eu sou consumidor de comprada. Pronto, digamos aqui, vamos dar um exemplo aqui. Não vou dar nem exemplo nem meu nem seu, vou dar exemplo aqui de alguma mulher, para a gente ver nosso público feminino aqui, na nossa live. Então, digamos que tem uma mulher que ela tem um produto de automaquiagem, ela faz automaquiagem, beleza? Vamos lá. Então, essa mulher tem esse produto já de automaquiagem, ela já vendeu esse produto para outras pessoas e nas redes sociais dela, muita gente acompanha esse produto dela e quer aprender com ela como fazer essa automaquiagem. Porém, o curso dela está fechado, ninguém pode comprar. Só que aí, digamos que tem alguma razão que ela ache na cabeça dela que ela queira fazer esse lançamento. Então, ela simplesmente anuncia, manda os e-mails, fala, galera, eu vou abrir o carrinho tal e tal dia para eu vender meu curso pelo motivo tal, porque eu falei que precisa ter uma razão. E aí, ela vai e simplesmente e oferta o produto dela para aquela galera ali. Ela dá os bônus e tudo mais. Ou seja, as pessoas que estavam ansiosas querendo comprar, quando ela fazer esse lançamento relâmpago dela, as pessoas vão lá e vão e compram, sacou? Porque, lembra do lançamento de semente que eu falei? Muitas pessoas do lançamento de semente às vezes não comprou, o carrinho fechou e aí não teve mais a opção de comprar. Então, quando essa pessoa está ali lhe acompanhando, ela está querendo, mas não está podendo comprar. Quando você faz o lançamento relâmpago, ela simplesmente pega e fala, porra, era a oportunidade que eu queria, eu vou entrar aqui, eu vou comprar aqui agora o meu curso, né? Porque, afinal, eu estou querendo fazer esse processo aí de automaquiagem e aí ela vai e compra, simplesmente assim. Já dissertou sobre todos? Não. Eu falei do semente e do relâmpago apenas. Pronto, vamos lá. Lançamento interno. O lançamento interno é uma sequência de vídeos, uma sequência de vídeos onde você vai explicar ao seu cliente o porquê ele precisa daquele produto. Os players do mercado, os grandes players do mercado, eles falam o seguinte, que existe o cliente que sabe do seu produto e quer comprar, digamos que a cada um cliente que sabe do seu produto e quer comprar, existe 20 existe 20 que sabe do seu produto mas ele procrastina, ele não compra. Ele sempre é igual aquela pessoa que vai fazer imposto de renda, é até engraçado isso, só deixa para a última hora. Ele quer aquela coisa mas não faz, fica ali procrastinando só deixa para a última hora. As pessoas tendem a fazer isso, muitas pessoas procrastinam, então a cada um que quer comprar, 20 não compra. e de 20 que procrastina mas está querendo comprar, existe muitas e muitas milhares de pessoas aí que não sabem que o seu produto existe, ela quer comprar sim, mas ela não sabe ainda a importância que você, a importância que aquilo vai dar para você. E é por isso que eu digo, não existe ninguém que não queira comprar alguma coisa, as pessoas querem comprar aquela coisa. A única coisa que impede dela comprar ou não tal coisa é porque ela não viu ainda a importância que aquilo ali tem para a vida dela, a transformação que aquilo ali pode oferecer para a vida dela e por isso ela ainda não comprou. Então o que é o processo de lançamento? O processo de lançamento interno é justamente você conseguir convencer essas pessoas a comprarem esse seu produto, a você botar na cabeça dela o porquê aquele seu produto é importante, o porquê aquele seu produto vai fazer diferença na vida dela e aí ela vai e compra o seu produto. E como você faz isso no lançamento interno? Lançamento interno ele tem uma sequência de três vídeos que você faz e mais um quarto que é o vídeo de vendas que funciona da seguinte forma. No primeiro vídeo você não pode chegar já vendendo para uma pessoa porque o que acontece? se você passa a concepção de que você só quer vender para aquela pessoa aquela pessoa ela já vai achar porra é mais uma pessoa que está ali que está querendo comprar algo de mim mas eu não tenho interesse nesse tipo de pessoa não quero comprar nada e já sai ali imediatamente e aí acaba que não compra nada. Então você primeiro passa um conteúdo um conteúdo relevante naquele vídeo para que a pessoa pegue e fale o que esse cara falou foi interessante foi bacana e tudo mais aí a pessoa já fica meio que interessada entre aspas no seu produto esse é o primeiro vídeo o segundo vídeo é você falar da importância que aquele produto vai oferecer para a vida daquela pessoa porque digamos assim você tem que a pessoa só vai comprar se ela se sentir segura entendeu? Então ela precisa entender a importância que aquilo vai ter para a vida dela aí você digamos que faz 90% do vídeo em relação a convencer a pessoa a mostrar a oportunidade para essa pessoa e 10% você fala da oferta nesse segundo vídeo 10% você fala da oferta aí a pessoa que está ali a pessoa já pega e fala eu fiquei interessado esse cara já me convenceu que é que é uma que é uma coisa boa para mim e ele já me disse ali entre aspas que vai ter um valor a se pagar a pessoa já começa a se preparar para poder fazer o pagamento disso e o terceiro vídeo é você dar 50% e 50% mais ou menos de conteúdo e 50% você faz a oferta que eu uso o script da oferta irresistível que é uma sequência de script aí que eu não posso falar mas é uma sequência de script que eu uso os 50% para que as pessoas vejam a importância desse produto e depois no vídeo de vendas é quando eu já vou mesmo para atacar e oferecer o produto ali a galera que está ali no vídeo de vendas é porque ela já quer comprar então não tem muito mais o que falar não tem muito mais o que oferecer do produto a pessoa já está convencida ali que quer comprar aquele produto eu vou no vídeo de vendas falo e faço a venda para a pessoa e avatar que eu perguntei junto com justamente como lançador avatar significa o que avatar pronto avatar significa o seu cliente ideal porque para você vender alguma coisa para aquela pessoa e para você saber direcionar a sua venda para aquela pessoa ali você tem que entender do seu avatar e o que é avatar é o seu cliente ideal quando você tem um produto você tem que saber quais são os tipos de pessoas que vão atrás daquele produto então você tem que destrinchar isso você tem que ver quais são as dores do seu avatar você tem que ver condições financeiras porque não adianta nada você vender um produto milionário para uma pessoa que não tem condições de pagar então você tem que segmentar para as pessoas certas as pessoas que você que realmente não vão só querer mas vão conseguir comprar aquele produto então digamos que o avatar é justamente isso é quando você destrincha aquela pessoa é uma pessoa tal que tem gosto tem gostos assim que tem mais ou menos tal idade até porque na parte lá quando a gente for falar de tráfego pago para você segmentar para as pessoas certas o Facebook ele pergunta você quer segmentar isso para quais para pessoas de que idade sacou aí você tem que saber qual é o seu avatar meu avatar é pessoas mais ou menos de que tipo de que tipo de idade então para as pessoas saberem para você poder divulgar para a pessoa certa você tem que saber essa justamente destrinchar o seu avatar saber basicamente aquilo que ele espera que você fale para ele e aí você fale da maneira correta o seu cliente ideal e ele vai acabar no final comprando o seu produto o que é afiliado pronto afiliado no marketing digital tá existe várias vários tipos de vários tipos de de mercado digamos assim dentro do marketing digital existe vários tipos de mercado e existe o mercado de afiliados que foi o mercado que eu comecei porém hoje eu não não estou muito no mercado de afiliados porque é basicamente o seguinte digamos que uma pessoa tem um produto e eu sou afiliado eu sou afiliado daquela pessoa aquela pessoa tem um produto ela colocou lá em uma plataforma de cursos de vendas e aí eu me afilio ao curso daquela pessoa a partir do momento que eu me afilio ao curso daquela pessoa eu me tornei um afiliado o que isso quer dizer? isso quer dizer que toda e qualquer vez que eu fizer uma venda através do meu link para o curso daquela pessoa eu vou ganhar uma comissão em cima disso ou seja um afiliado é uma pessoa que é um comissário ela vende e ganha a comissão dela por venda é basicamente isso uma outra que eu pesquei aqui lá nas suas publicações aliás essa aqui acho que você já falou é possível vender produtos físicos através do marketing digital ou só em cursos online? você já respondeu não é? não essa aí eu posso até dar uma introdução melhor se você quiser fica à vontade pronto a pergunta foi se é possível vender produtos físicos através do marketing digital ou só em cursos online? ah beleza então com certeza é possível vender produtos físicos para 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 através do marketing digital digamos que uma pessoa tem tem uma loja aí muita eu vejo isso muito por sinal uma loja de de biquíni essa pessoa tem uma loja de biquíni que fica em um lugar que ninguém conhece ninguém sabe onde é que é um lugar isolado porque o que? porque essa pessoa não tem muito dinheiro para pagar aluguel em uma loja que seja boa e aí ela tem uma loja de biquíni pequena em um lugar isolado que não tem nem sequer um provador beleza essa pessoa tem essa loja e ela está utilizando dos métodos comuns os métodos que a gente conhece para fazer essas vendas dela que é justamente você ir ali na loja e comprar ou não o produto mas digamos aqui agora que essa pessoa que tem uma loja pequena aí ela utiliza do marketing digital para vender os produtos dela olha só a analogia que eu vou tentar fazer aqui existe uma outra loja que é uma loja enorme de biquíni que ele paga uma fortuna de aluguel por mês e vende e vende vende bem vende pra caramba mas beleza existe aquela outra loja pequena ali de biquínis que fica em um lugar pequeno só que o cara que tem a loja grande lá que vende pra caramba os biquínis ele não ele não utiliza do marketing digital e digamos que aquela loja pequena ali ela utiliza do marketing digital olha para se comprar hoje em dia eu não preciso ir em uma loja para poder comprar algum produto beleza ninguém precisa ir em uma loja para comprar o produto que por sinal no período que a gente estava vivendo foi um período de pandemia quase não tem loja aberta quase não tem shopping aberto para a gente comprar o produto então como é que a gente vai comprar alguma coisa que a gente queira sem sair de casa se não for através do marketing digital então vamos lá aquela loja pequenininha ali ela utiliza do marketing digital e a loja grande ela não utiliza do marketing digital digamos eu posso garantir para você que essa loja pequena ela pode no final do mês faturar muito mais do que aquela loja grande onde fica num espaço bom do caramba porque o que? porque se eu quero comprar um produto aqui agora e não tenho como comprar o que é que acontece? digamos que eu estou aqui no 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 Instagram e do nada aparece uma sunga que eu queira comprar eu vou clico pronto compro eu comprei naquela loja pequena lá agora digamos que essa loja grande que não utiliza do marketing digital a pequena utiliza a grande não como é que ela vai conseguir vender para as pessoas que estão que estão aqui em casa ela simplesmente não vai conseguir vender e estamos falando aí de um biquíni que é um produto físico estamos falando aí de sunga que é um produto físico ou seja é claro e é óbvio que é possível assim eu conseguir essas vendas através do marketing digital aí eu simplesmente recebi o pedido da pessoa lá o dono da loja pequena recebi o pedido da pessoa lá a pessoa vai o dono da loja pega e envia para minha casa chega aqui no correio pega minha sunga pronto comprei o biquíni dei dinheiro para o dono da loja lá a loja pequena e o cara da loja grande lá que é top a loja do caro não está vendendo nada e a loja pequenininha está porque o que? porque ela está utilizando o marketing digital e a loja grande não porque o que? porque não está utilizando o marketing digital até porque a gente mal pode sair de casa para fazer as coisas hoje em dia então é basicamente isso pode sim aliás você falou uma coisa interessante aí eu me lembrei de um fato que ocorreu comigo eu fui comprar eu de vez em quando comento isso eu tenho 14 afiliados batizados e a maioria é do sexo masculino são jovens do sexo masculino eu fui comprar umas cuecas para um deles e aí na Riachuel olha a confusão que loja grande faz às vezes aí comprei escolhi lá três cuecas fiz o pedido fechei o pedido colocando tudo no carrinho dois dias depois me vem um e-mail dizendo que a entrega acabou de ser feita quando a previsão era de 15 dias olha a história já houve um erro mas quatro dias adiante me chega um e-mail pedindo desculpas por aquele erro o senhor me perdoe foi um arquivo vai chegar no dia que estava pré-estabelecido no dia que chega vem uma só dois dias depois chegam as outras duas quer dizer loja grande é mancada demais para quem está vendendo assim exatamente quem está vendendo assim tem que ter todo o cuidado para poder fazer da maneira certa até para que as pessoas não fiquem aqui com aquela má impressão de que porra desse formato não dá certo desse formato não adianta direito aí o Gabriel da Mata está falando tem que aplicar o direito do consumidor em cima da loja se a loja falou que tem que chegar naquele dia ela tem que cumprir o prazo dela acabou chegando quer dizer na verdade acabou chegando no prazo a primeira coisa as outras duas que tinham sido compradas no mesmo pacote chegou dois dias depois e a moça até o senhor não comprou na Riachuelo esse vindo de trazer aqui anteontem pois é para a senhora veja como são as coisas a moça que está fazendo a entrega em casa ela lembrou do fato o senhor falou que ia chegar tudo numa só dividido quer dizer não existe não existe quer dizer primeiro já começou errando lá atrás quando disse com dois dias que o pedido já estava sendo entregue nesse momento pedido entregue mentira isso tinha sido dia 11 ou 12 pediram o prazo para o dia 25 para entregar 25 aí 3 ou 14 e chegou esse pedido essa informação de pedido entregue aí chega dias depois 4 ou 5 dias depois o pedido de desculpas que o pedido na realidade não foi entregue que balaio de gato lojas de gachuelas não estou dizendo aqui porque é loja grande que devia realmente ter um padrão de qualidade e aí depois chega uma dois dias depois chega as outras duas quer dizer que balaio de gato que balaio de gato exatamente Chile apesar do você me lembrou até uma coisa interessante que é bom falar para a galera aqui que é o seguinte o porquê de eu hoje não trabalhar com produtos físicos eu poderia estar trabalhando com produtos físicos mas eu não trabalho com produtos físicos no marketing digital apesar de funcionar assim apesar de ser bom eu não trabalho por conta de uma coisa por conta da entrega o que é que acontece quando você tem um produto físico você tem aquele trabalho de entrega que vai ser muito maior do que se você tiver um produto digital porque o produto digital é o seguinte se você entrar aqui agora e comprar um produto digital na internet em menos de dois minutos já chega no seu e-mail o link do produto que você comprou e aí você já pode já pode tomar aquele curso ou aquele e-mail aquela coisa que você comprou ou seja a entrega é muito mais fácil de se fazer é muito mais rápido não dá tanto problema e já com produto físico não produto físico às vezes você depende do correio às vezes você depende de uma série de fatores que tem por aí afora que não que está fora da sua loja às vezes você não sabe o que vai acontecer direito e é por isso que terceiriza a entrega aquela loja a Riachuelo terceiriza a entrega não é ela quem faz diretamente então acontece esse tipo de problema exatamente tem essa tem essa tem essa essa diferença aí a taxa de a entrega no caso é bem mais comprometida do que você entregar um produto digital que é bem mais fácil muito rápido você na hora pega e entrega Alguém me perguntou se marketing digital é pirâmide financeira Pronto vamos lá estamos aqui para responder não tem nada a ver marketing digital é tudo que você pode fazer dentro da internet para que você ofereça um produto você tem um produto ali você oferece aquele produto através da internet e a pessoa compra ou não compra é uma opção da pessoa pirâmide financeira eu nem sei explicar direito o que é que ela é mas eu sei que a base de uma pirâmide é aquela coisa de que você se você colocar uma pessoa aí eu acho que tipo se você colocar uma outra aquela pessoa que entrou depois ganha um percentual do outro é mais ou menos uma coisa assim que na verdade no marketing digital não existe isso então é uma comparação que não tem nada 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 a ver mesmo possível isso aí Fábio digamos que eu me interesse e queira entrar nesse ramo tá então como é que eu posso entrar se bem que não é verdade eu não tô interessado nisso não mas tô fazendo só uma pergunta tranquilo como é que eu posso entrar no marketing digital qual é o primeiro passo que eu devo dar pra aquelas pessoas que estão interessadas nos vendo tem interesse em entrar mas não sabe por onde nem começar como é que se inicia esse processo como se inicia esse processo você tem que buscar conhecimento né pra poder a partir do momento que você quer trabalhar com alguma coisa seja em qualquer lugar do mundo se você quer trabalhar com qualquer coisa que seja né a pessoa que se forma na faculdade é porque ela pensou antes pô eu quero ser um advogado então eu vou fazer uma faculdade de direito ou seja ela buscou conhecimento ali pra depois pra depois se formar naquela naquela coisa e no marketing digital assim como tudo na vida não é diferente você tem que buscar conhecimento e depois você você se torna especialista e aí pode começar a trabalhar com isso e é muito fácil buscar conhecimento no marketing digital se você for no google e pesquisar cursos de marketing digital você vai achar aí muito rápido muito fácil até na internet no próprio Instagram se você clicar em algum anúncio de marketing digital pode ter certeza que milhões de outros anúncios vão te perseguir de milhões de outras pessoas diferentes que vêm de outros tipos de cursos diferentes porque se você der qualquer indício pra internet que você quer que você quer alguma coisa você começa a ser perseguido por essa coisa existe até uma brincadeira que se fala que se você estiver falando alguma coisa é capaz de aparecer um anúncio dessa coisa que você falou dessa palavra-chave que você falou pra você que eu não sei se isso é verdade mas muita gente diz que o facebook tem esse direito entre aspas tem até uma brincadeira que a gente fala só que a gente não sabe se é verdade ou não mas se você falar alguma coisa na internet alguma palavra-chave o facebook já vai identificar que você está buscando aquela coisa se você falar aquela coisa muitas vezes aqui no seu celular você está distraído mexendo no celular e você falar e você falar aquilo muita gente o facebook entende que você quer aquela coisa e aí ele começa a te oferecer aqueles produtos daquela coisa ali inclusive não foi só uma pessoa que me disse pô eu estava aqui falando sobre tal coisa do nada apareceu uma propaganda daquela situação ali justamente daquilo que eu estava falando eu não duvido que isso eu não duvido que isso seja verdade porque por exemplo nos Estados Unidos o Leonardo me conta já me contou o fato esse fato que eu vou dizer aqui agora alguém escreveu lá no computador em conversa eu e você conversando aqui aí você escreveu porque o terrorista não dá 10 minutos o terrorista falando de tal você faz alguma citação sobre terrorismo não dá 10 minutos a polícia está na porta da sua casa é mas é isso aí isso aí é isso aí é é uma coisa que eu também não duvido inclusive no início da nossa live eu não sei eu não estou lembrado aqui mas eu acho que eu falei a você que a coisa mais valiosa hoje né é tempo e a informação a moeda mais valiosa hoje é a informação se você tem informação você vai ter dinheiro com certeza você vai ter tempo também com certeza porque você vai poder ficar mais tranquilo porque quando você monta uma estrutura quando você tem uma informação e você monta uma estrutura você não precisa mais estar toda hora ali naquela coisa a coisa já começa a rodar sozinho e na internet tem muito isso das coisas rodarem sozinho você monta a estrutura ali passa um tempo se dedicando com aquela informação que você tem e depois as coisas começam a rodar sozinho então a informação é com certeza uma moeda muito valiosa aí o Fábio eu já falei aqui que não me interessa muito a vida dos outros principalmente no aspecto financeiro mas você citou lá atrás no início da da conversa que você investiu uns 20 mil reais até agora como marketing para se especializar no marketing digital hoje em dia você consegue viver do marketing digital? com certeza com certeza inclusive não é muito minha metodologia de trabalhar com as coisas mas assim tem muita gente a verdade é que tem muita gente ficando milionária milionária mesmo gente que não tinha digamos nada mesmo e aquela pessoa que saiu do nada hoje está milionária eu sei que esse papo assim parece um papo de guru de internet uma coisa assim que aquelas pessoas que as pessoas falam assim mas olha a verdade é que é a verdade mesmo então se é a verdade eu estou falando aqui e muita gente hoje ficando milionária com isso aí e é verdade sim hoje em dia as pessoas conseguem viver através você hoje está vivendo a única e exclusivamente disso da máquina digital? hoje é eu não tenho nenhum outro trabalho eu até antes da pandemia ia começar a trabalhar com outras coisas ia montar outras coisas físicas hoje eu já desisti completamente hoje o meu meu meio mesmo é voltado completamente para a internet e marketing digital e só coisas físicas às vezes dá muito problema e tudo mais você está contando com o país hoje que não tem não tem tanta digamos assim você não pode confiar no país sabe de maneira alguma ele não lhe passa a tranquilidade que você quer ele só lhe suga cheio de imposto cheio disso cheio daquilo então é uma coisa assim que eu não quero trabalhar com nada físico nem ser funcionário de ninguém mas isso aí já é uma coisa que é um particular de cada um Fábio nós temos mais ou menos uns nove minutos ainda para chegar no final você sabe que com uma hora o Instagram derruba a live então eu queria saber de você alguns termos o significado de alguns termos ainda tipo por exemplo o que é PPL PPL é o pré-pré-lançamento lembra que eu te falei na parte lá dos lançamentos PPL significa justamente isso pré-pré-lançamento então você estava falando do PPL explicou e copy perfeita copy perfeita então copy é um conjunto de 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 palavras né um conjunto com umas frases que você vai que você vai utilizar para poder vender algo tá então digamos assim se você quer vender algo você não pode falar qualquer coisa falar o que dá na sua telha você tem que falar uma frase que venda uma copy perfeita e para você ter uma copy perfeita um fundamento fundamental para isso um fundamento base para isso é justamente você conhecer bem seu avatar porque a partir do momento que você conhece a pessoa o seu cliente ideal a pessoa que quer comprar de você você pode falar aquilo que que você considera que seja algo que você fale e a pessoa realmente se convença a comprar aquilo porque quando você tem base quando você tem fundamento do que você pode falar para aquela pessoa para que aquela pessoa possa comprar algo de você aí você fica tranquilo você sabe o que falar agora se você não conhecer o seu avatar como é que você pode fazer uma copy perfeita você simplesmente vai falar aquilo que der na sua telha e se a pessoa comprar comprou se não comprar não comprou então quando você conhece seu avatar você identifica as dores dele e aí você consegue mostrar para ele porque o seu produto é importante para aquela pessoa e aí você vai fazer uma copy perfeita vai fazer a frase perfeita né vai poder vender meio que isso o que é público lookalike pronto beleza vamos lá temos aqui 4 minutos vou tentar explicar rapidinho público lookalike é o seguinte Tiler quando você tem quando você quer falar para o Facebook Facebook eu tenho essa lista aqui de pessoas que eu já recrutei é uma lista quente são pessoas que que vieram atrás de mim que já que já se inscreveu em alguma isca digital minha que é assim que se consegue que se consegue algum público e você fala eu quero pessoas parecidas com essas pessoas pessoas que tem comportamentos parecidos com o daqui com esse aqui que eu estou lhe entregando é por isso que eu digo que a informação é uma moeda é a moeda mais importante hoje em dia aí quando você fala o Facebook eu estou lhe entregando um público aqui e quero que você me entregue público parecido com esse aqui que eu estou lhe entregando aí você pega e faz um público lookalike que é justamente você pegar um público parecido com aquele público que você entregou para o Facebook e aí o Facebook vai começar a procurar pessoas novas né o Facebook Instagram vai começar a procurar pessoas novas parecidas com aquilo lá que você entregou o Facebook ou seja são pessoas que são semelhantes àquele público que está interessado no seu produto é assim que é o público lookalike minha última pergunta o que é monetize pronto monetize é uma plataforma que ela se hospeda a custos digamos que você faça um curso online você é um expert você precisa receber o seu dinheiro na verdade você precisa também deixar o seu curso em algum lugar para que essas pessoas vejam o seu curso então a monetize é uma plataforma que você coloca o seu curso na monetize quando você colocar o seu curso na monetize as pessoas vão comprar o curso lá a partir do momento que as pessoas compram a monetize tira o percentual dela e lhe dá o seu dinheiro ou seja qual foi o trabalho da monetize o trabalho da monetize foi que ela hospeda seu curso na plataforma dela porque seu curso tem que estar hospedado em algum lugar e ela também faz a página de checkout que é o seguinte que é quando você pagar lá ela vai receber a parte dela e você vai receber a sua parte porque você precisa ter uma página de checkout para que você consiga receber o seu dinheiro e a monetize ela faz isso Fábio, obrigado então eu vou sendo avisado aqui pelo Instagram que faltam 50 segundos para terminar a live quiser um abraço para você querido boa noite pronto um abraço para todos é um prazer e logo conversar com você valeu pode abraçar o seu pai que de vez em quando eu me encontro com ele lá na lotérica manda um abração para ele pronto beleza fechado valeu um abraço valeu um abraço